Rapaziada, é o seguinte, a gente veio numa cachoeira aqui, né, e simplesmente chegando aqui, a gente escutou uma história de uma pessoa que tava aqui também, curtindo a cachoeira e tudo mais, e essa pessoa falou que tem uma estrada aqui perto de onde a gente vai sair e tudo mais, que ela tem uma lenda, tá ligado? Tem simplesmente uma lenda. Ó, e ele falou que saindo daqui tem uma estrada, que tem uma mulher que quando tá entardecendo ela começa a ficar gritando, tipo, na frente do carro. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no carro e vamos embora logo, porque pode ser que seja anoitecendo e não entardecendo, ele pode ter falado errado, porque agora tá entardecendo, vambora. Essa hora, pior que tá entardecendo, tá ficando quase de noite. Mano, o que que é aquilo ali? Ó lá, lá. O que? Como assim? Nossa, velho. Então o que que era? Mano, nossa, mano. Que que foi, Vini? Eu vi uma pessoa, entrou pro meio do bato ali agora. Ah, não, Vini, não tem nada. Que isso, mano? É sério? Ó lá, mexendo, ó lá, mexendo, ó lá, mexendo. Vini, não tem nada ali. Ah, na câmera não vai dar pra ver, Nath. Não, pera aí. Eu vi, eu vi. Ó, Vini, eu não vou lá então não. Não, eu vi, bem ali, mano, ó. Não, então eu não vou lá não. Velho, não tem nada ali, olha isso. Não, aí não vai dar. Vamos descer, vamos descer. Não, amor, não vamos descer, não. Não só pra ver. Tá, eu não vou descer. Vini, você vai sentir. Tá, vamos, pois. Gente, não faz sentido. Já tem a lenda, vocês vão lá e vão descer. Oi, amor, mas às vezes, sei lá, às vezes eles acham que é lenda, só que na verdade é alguém que realmente tá precisando de ajuda. Não, meu bem, se for... Nath, amor, é, ó, faz o seguinte. Fica aqui dentro do carro, me dá a câmera, eu vou lá com o Vini, vamos lá. Eu vou lá com o Vini, vamos lá, Vini. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, gente. Ó, Vini, aonde foi exatamente o que você viu? Ali, ó, bem naquela moitinha aqui, saindo aqui pra fora aqui, ó. Mas do lado de cá ou do lado de cá? De lá, de lá, ó. Ah, do lado de cá? É, do lado de lá. Eu vi só, mano, tipo assim, eu olhei, aí eu vi mexendo, aí eu vi só um braço, a perna já entrando pra dentro do... Não deu pra ver se... Mas como se estivesse correndo? É, tipo, escondendo, sabe? Ai, mano. Como se estivesse na estrada e entrou rapidão. Sério, estranho. Eu só não consegui, bem estranho. Eu não consegui identificar se era homem ou mulher. Entendi. Mas eu vi o braço e a perna, assim, pra dentro do meu. Mano, sério. Se tiver entrado aí, pode ser que aí seja a casa de... Viu? Eu falei que eu não tava doido. O que que foi isso? Escutou? Escutou? O que que foi isso? O que que foi isso? Mano, com certeza, com certeza que foi a pessoa... Viu? Meu Deus, tá perto, tá perto, tá perto, tá perto. Vai, 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 vai. Vai, volta pro carro. Tá perto. Tá chegando. Meu Deus, tá perto, tá muito perto. Coisa bizarra. Vambora, vambora. Meu Deus do céu. Velho, que coisa bizarra. Meu Deus do céu, meu bem, vamos embora. Cadê a chave? A chave tá com você. Meu Deus do céu, velho. Meu bem, vamos embora. Vai que essa mulher chegue aqui. Meu Deus do céu, velho. Vai, vai, vai. Caraca, galera. A gente vai passar exatamente onde foi. Foi aqui, ó. Meu Deus. O que que falou que foi por aqui? Não tem nada. Ai, vambora, 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 sério. Mano do céu, você viu isso, velho? Que coisa bizarra. Eu falei, eu falei que eu tinha visto, mano. Eu falei. Não faz sentido. Foi um grito muito alto. Velho, a lenda é verdade. É verdade. Mano. Meu Deus. Por que que eles iriam inventar uma coisa dessa? Ai, vambora, vambora. Rapaziada, tamo pegando umas estradas aqui que é muito difícil de subir, mano. Sério. O carro tá praticamente derrapando pra subir isso aqui, velho. Sério, eu quero ir embora logo, velho. Eu quero ir embora daqui. A gente devia ter vindo mais cedo. Se a lenda fala que ela aparece, começa a gritar mais ou menos entardecendo assim, então não era nem pra gente estar aqui, velho. É. E o pior, a gente ainda tá na mesma estrada, porque a estrada é muito longa. Pois é, velho. A estrada é muito longa. Sério, gente. É uns 12 quilômetros de estrada. Rapaziada, é o seguinte. A gente tá aqui ainda na estrada de terra e começou a chover, mano. Olha isso. Tá vendo aqui no vidro? Começou a chover. Por enquanto tá fraco. Só que tipo assim, quando começa a chover, a terra começa a ficar mais fofa e começa a virar barro, tá ligado? E daqui a pouco vai ficar difícil até de andar, amor. Ah, velho. Isso é muito mais, velho. Amor, eu acho que a gente tenta ir o mais rápido possível, sair daqui dessa estrada de terra. Dá pra gente ir muito rápido, porque senão a gente pode derrapar o carro de alguma forma. Tem que ir devagar, só que ao mesmo tempo tem que torcer pra não chover mais forte. Porque se chover mais forte, a gente vai ter que parar o carro e não vai conseguir andar mais. Ai, meu Deus. Até acabar a chuva ou até secar a terra toda que tá no chão. Meu bem, mas isso pode demorar dias pra secar se chover muito. Não tem como. Então, não sei se é porquê. A gente escutou esse grito lá atrás, mas ninguém garante que não tá vindo atrás da gente. Ai, meu Deus do céu. Ninguém garante que não tá vindo atrás da gente. Rapaziada, é o seguinte. Eu e a Natália, a gente tá aqui na casa dos meus pais, mano. E olha isso, ela já tá deitada pra dormir. Amor, amor, você lembra do desafio que eu tinha comentado com você no início do dia? Meu amor, mas esse desafio, além dele ser divertido, vai dar pra gente dormir também. Pra quem não tá entendendo, eu desafiei a Natália a simplesmente passar a noite no carro. Bom, rapaziada, chegamos aqui agora na garagem. Olha só o estado da Natália. Amor, por que você não me deu nada pra eu carregar? Não consigo. Calma aqui. Que isso? Isso? Tá, tá. Eu não consigo carregar tudo, tá? Aqui, a gente tem um botãozinho. E quando a gente faz isso, ó, o banco simplesmente abaixa. E aí, esse lado vira basicamente uma cama, tá ligado? A Natália tá fazendo do outro lado ali agora. Olha isso, mano. Virou uma cama. Meu Deus, é muito grande. Ó, pra começar, eu já trouxe aqui algumas guloseimas. Você gosta de salgadinho? Gosto bastante. Ainda bem que você lembrou de alguma coisa salgada. Pois é, mas eu lembrei de coisa doce também, ó. Tem uns chocolatinhos também, se você quiser. Trouxe também refrigerante. Eu tinha comprado copos, mas... Eu acho que eu esqueci no caixa do supermercado. Meu bem, e como que eu vou tomar isso aqui? Ué, meu bem, é só não encostar. É só jogar de tu alto. Quer que eu te ajude? Peraí, agora toma. Hum, que delícia. Gostou? Meu bem, me molhou inteira, eu odiei. É, já eu queria ter molhado também, porque tá muito quente aqui dentro. Enfim, o que você trouxe aí pra gente hoje? Peraí. Caramba, você tem uma sacolinha também. Olha só, isso aqui é a maior bala do mundo, entendeu? Você tá falando sério? Não, é uma bala só muito grande. Ela deve ter, sei lá, alguns centímetros. Tá, eu quero ela. Posso ficar comigo? Não, ela é minha. Ah, mas você não comprou nada pra gente? Comprei, olha só. Tá, deixa eu ver. Tem também essa bala, mas ela é azeda. Tá, uma balinha. E ela é muito gostosa. Tá, e que mais? E tem uma coisa surpresa que eu comprei pra você e pra mim também, que é um salgadinho novo lançamento, tá? Caramba, surpresa pra mim? Inclusive, meu bem, já quer experimentar? Quero, deixa eu experimentar. Deixa eu abrir. Caramba, parece gostoso, tá? Ele é muito gostoso. Eu comia muito ele. Toma, toma alguns. Tá. Eu vou comer alguns. Nossa, é de chocolate? Não, acho que é tipo o salgadinho mesmo. Tá, eu vou experimentar então. É, o cheiro é bom. O que é isso, amor? Eu acho que o salgadinho não tá estragado, tá? Pode olhar aí. Não tá bom, não. Meu bem, é comida pra gato. Ah, amor. Ah, não. Não, não. Mano, isso não é bom. É lógico que não, meu bem. Não é pra você, é pro gato. Ah, caramba, mano. Eu comprando coisa pra gente dividir aqui e você me trola com comida de gato. Algum tempo depois. Galera, o filme acabou aqui. E agora que eu tô percebendo que o Brenner não assistiu nada. Ele tá dormindo desde quando? E ainda com a minha bala na boca. Olha isso. E eu acho que às vezes tá na hora de dormir mesmo. O que foi isso? Ai, meu Deus do céu. Amor. Amor. Por favor, acorda. Meu bem, tem alguém aqui. Você não caiu no banheiro. Amor. Ai, meu Deus. Meu bem, acorda, por favor. Ei. Você quer? Não, é sério. Meu bem. Você precisa acordar. Tem alguém aqui. Amor, tira essa lanterna da minha cara. Por favor. Deixa eu dormir um pouquinho. Fez um barulho lá fora, você não ouviu. Deve ser um tipo de passarinho. Deve ser um tipo de passarinho. Não é passarinho, tá de noite. Ai, galera, sei lá. Às vezes isso é coisa da amiga. Uma mão. Uma mão. Amor. Amor, acorda. Tem alguém ali fora. Meu bem, acorda. Tem alguém ali fora, meu bem. Acorda. Agora, como assim? É sério. Apareceu uma mão. Olha ali a marca. É sério. Tô vendo a mão ali, amor? Acorda. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui agora. Calma. Meu bem, eu quero sair daqui agora. Ah, eu não tô vendo nada aqui. Amor, olha só. As marcas de dedo. Você não tá conseguindo ver. Eu não tô vendo nada. Aqui, ó. Tem umas marcas aqui. É sério. Eu quero ir embora. Meu bem, que filme que a gente assistiu? Eu não sei. Então para com isso. Às vezes você tá só tendo sonhos com filme. A gente tem que assistir filme. Calma. Filme gostoso. Filme que deixa a gente alegre. Meu bem, é sério. Você tá achando que eu tô brincando, mas eu não tô brincando. A galera viu também. Por favor, vamos embora daqui. Meu bem, sério. Eu tô achando que você tá querendo desistir do desafio. Eu sei que tá um pouco desconfortável. Não é igual a nossa cama, por exemplo. Que é macia. Aquele colchão aveludado. Que a gente deita. Ele é até de bola. A gente deita. O corpo espalha. Bem gostoso. Meu bem, é sério. Eu tô falando sério. Eu tô com saudade do meu colchão também. Então vamos embora, por favor. Você tá falando sério? Eu tô. Confio em mim. A gente só não pode pisar lá fora. Mas a gente nem comeu o salgadinho ainda. Meu bem. A gente pode comer o salgadinho. Não. A gente não esquece. Não. Não importa. Deixa o salgadinho pra lá. É sério. Por favor. Vamos embora daqui. Então vamos. Amor. Não. Não sai abrindo assim. Vamos em silêncio. Como assim? Amor, não tem ninguém aqui fora. Está aí, meu bem. Por favor. Será que eu não sei o que é uma desculpa? Só porque você não quer passar a noite aqui? A hora que você vê o vídeo, você vai se arrepender, tá? Tá, tá. Eu vou sair devagar então. Ai, meu Deus, meu bem. Onde está alguém aqui? Tá, toma cuidado. Calma. Ai, tá. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma checagem na área e aí eu te chamo pra você sair também, tá? Tá. Você está muito assustada. Deixa eu dar uma olhada na situação, como é que está primeiro. Tá. Vai. Vai com cuidado, meu bem. Nossa. Pronto. Já volto, tá? Fica de boa. Tá, tá bom. Segura aqui. Vai. Já. Ai, meu Deus. Ai, gente, olha lá. Ele está tentando achar alguém. Tomara que ele volte logo. Não tem nada? Meu bem, olha nos cantos. Atrás do carro, sei lá. Ai, isso. Porque talvez... Ele foi. Amor? Amor? Cadê você? Ai, meu Deus do céu. O Brenner não está voltando. Ai, meu Deus, o Brenner não está voltando. Amor? Ah! Ah! Ah, meu bem. Sério. Ele está fazendo graça. É sério mesmo. Amor, está tudo limpo. Pode vir. Você está cheio de gracinha, tá? Não tem nada, meu bem. Você deve ter sonhado com alguma coisa, viu coisas aí e está falando, entendeu? Relaxa, pode vir, confia em mim. Rapaziada, eu estou aqui em cima, mano. Ted, Mike, vem cá, filho. Deixa eu ver um negócio. É vocês que estavam conversando ontem à noite? Conversando não, né? No caso, vocês estavam latindo. Porque eu fiquei ouvindo vocês falando, vocês latindo como se tivesse, sei lá, outro cachorro aqui, tá ligado? No final do dia, na hora de dormir. Rapaziada, eu e a Natália, a gente estava aqui dormindo, mano, e a Alexa simplesmente começou a falar do nada. Olha, mano. Já disse que eu vou falar sobre isso agora. Olha lá. Está vendo? Ela está falando sozinha, velho. Sobre isso o quê? Não sei. Ela simplesmente falou, já disse que eu não posso falar sobre isso agora. Tipo assim, como se alguém estivesse perguntando para ela alguma coisa, tá ligado? Para ela falar alguma coisa. Ai, meu bem, isso está muito estranho. O que é isso? Insistir sobre esse assunto. Não adianta insistir sobre esse assunto. Ela está falando com alguém. Ela está falando com alguém, amor, tem alguém na sala, não sei. Tem alguém na sala? Eu vou lá olhar, peraí. Peraí, se ela falou que não adianta insistir nesse assunto, deve ter alguém perguntando alguma coisa sobre a gente. Mas você vai lá atrás. Eu tenho que ir lá ver, amor, eu tenho que ir lá ver. Calma, calma. Enquanto eles estiverem aqui, eu não posso falar nada. Ai, mano, o que é isso? Mano, não tem ninguém aqui, velho. Com quem que a Alexa está falando, velho? Olha isso. Não tem absolutamente ninguém. Ai. Eu acho que eu vou ficar espionando ela daqui. Não lembro. Eles estão dormindo lá no quarto. Melhor esperar até amanhã. Vocês ouviram isso? Eu vou te falar aqui. Eu e a Natália, a gente está dormindo lá no quarto. Para alguém esperar até amanhã. Será que ela está vendo alguma coisa aqui? Ela pode estar vendo alguma coisa aqui, pensando que alguém ir respondendo, tá ligado? Deve ser algum tipo de engano. Ai, meu Deus, isso está muito estranho, sério. Está muito estranho. Eu vou ficar vigiando ela um pouco para ver por que ela está falando isso. Mas para isso eu tenho que passar, eu vou tentar passar. Tem mais alguém aí? Descobriu. Oi. Oi, Alexa. Eu estou aqui. É porque eu estava escutando lá do quarto. Você meio que conversando com alguém. Está acontecendo alguma coisa? Eu não estava falando nada. Você deve ter sonhado com alguma coisa. Não, eu não estou sonhando. Não foi só eu que escutei, não. A Natália escutou também. Meio que você estava conversando com alguém. Com quem você estava conversando? Não tem ninguém aqui na sala? Você está vendo mais alguém por aqui? Não. Estou vendo mais ninguém por aqui, não. Mas também não precisa ser seca na resposta, não, tá? É porque eu estava escutando e eu achei que tinha alguém aqui conversando com o seu aí. Desculpe, Brenner. Não quis ser deselegante. Não está na hora de você dormir? Não. Não está na hora de eu dormir. Eu que escolho. Está na hora de eu dormir. Mas tudo bem. Está na hora de eu dormir mesmo. A Natália está me esperando lá no quarto. Eu vou lá, tá? Boa noite para você. Boa noite, Brenner. Ficarei de olho em tudo por aqui. É. Espero que fique de olho em tudo por aqui mesmo, viu? E, sei lá, evita ficar conversando que a gente ficou assustado ali no quarto, tá? Enfim, boa noite. Meu bem. Meu bem. Amor. Amor. A Alexa falou que não estava conversando com ninguém, não. Você estava ouvindo alguma coisa ou isso era coisa da minha cabeça? Não sei. Eu ouvi ela falando que eu... Bom, Miss. Estranho, porque ela acabou de falar que eu não estava conversando com ninguém. Que, às vezes, eu estava sonhando. Será que ele tem aquele negócio de sonhar? E aí, como eu estou sonhando aqui do lado, você acaba pegando o mesmo sonho? Claro que não, meu bem. Eu acho que você estava até gravando. É pior que a verdade. É verdade. No vídeo aqui está mostrando o que ela realmente estava falando. É bem estranho, né? Porque parecia que ela estava falando com alguém ali na sala. É, meu bem. Isso é bem estranho. E para falar a verdade, já aconteceu outras vezes. Ah, meu bem. Isso é bem estranho. E, realmente, não é a primeira vez que ela faz isso e que ela dá uma assustada na gente. Isso não tem coisa a ver com você, não, né? Meu bem, claro que não. Por que eu ia fazer isso? Ah, isso aí não é uma trollagem sua que você combinou com ela, não, né? Claro que não. Você combinou. Agora que eu estou pegando... Ô, Alexa, você combinou com a Natália, né? Eu estou ligado. Você combinou com ela. Vocês estão me trolando. Mas, ó, não vai ficar assim, não, tá? Boa noite para você. Amor, boa noite para você. Você devia estar sem sono aí. E aí, quis fazer essa trollagenzinha comigo aqui no meio da noite porque sabe que eu ia ficar assustado, né? Você acha que eu ia fazer a trollagem sem gravar? Mas você ficou incentivando eu a começar a gravar aqui para mostrar tudo, né? Então, às vezes, você está fazendo isso para eu postar no meu canal. É, eu estou ligado, tá? Ah, então fica achando que é isso. Eu vou dormir. Aham, eu vou dormir. Eu espero que não seja trollagem mesmo. Até porque isso já aconteceu várias vezes. E das outras vezes, eu não sei se foi a armação sua mesmo, não. Amor, estou pensando na gente fazer uma coisa mais divertida hoje. O que você acha da gente fazer uma cabaninha? Sabe uma cabana? A gente pega, escolhe o lugar da casa para fazer uma cabana e aí a gente passa a noite nessa cabana. O que você acha? Eu amei essa ideia. Mano, está ficando bem confortável, velho. Eu vou amar passar a noite nessa cabana. Eu vou me arrumar e a gente vai no supermercado fazer a compra dos gulodinhos. Pode ser? Pode ser. Já fizemos as compras e olha só, meu bem. Nós compramos bisnaguinhas. Tem aqui um chocolatinho. Temos um refrigerante. Olha só, tem esse bolinho também de chocolate. Que isso, amor? Ah, mas você já vai abrir agora? Hum, olha esse cheirinho. É, realmente ele é bem gostoso. Ao invés da gente dormir no quarto normal, a gente passa a noite na cabana. Mas passa a noite até de madrugada? Ah, vai ser legal, amor. Fala sério. Vai ser legal. Vamos? Tá, tá bom. Rapaziada, é o seguinte. Já está de noite e nossa cabaninha já está funcionando. A gente pode jogar esse jogo agora ou podemos fazer alguma outra coisa. O que é isso? Você ouviu esse barulho? Eu ouvi que barulho foi esse. Ah, mano. De qualquer forma, os cachorros estão aqui fora. Então, os cachorros estão protegendo a gente. Eu vou olhar aqui, mas eu acho que esse barulho foi nada não. Olha só, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Está tudo escuro lá no resto da casa, mas não tem nada aqui para cima não. Ai, meu bem. Cadê você? Amor, não, não brinca assim, não. Não, sério. Cadê você, amor? Amor? Ah, véi. Para, amor, de brincar assim. Eu não estou brincando. Sério. Agora a Natália vai ficar querendo me trollar. Amor, não estou brincando. Aparece logo. Amor, é você que está rugindo aí, tá? Eu sei. Pode sair daí, tá? Esse rugido aí, com certeza, é seu. Eu vou pegar você. Para, amor. É sério. Eu estou falando sério. Para com isso, tá? Eu vou voltar para a cabana. Para com isso. Eu estou falando sério. Vamos lá. Quem é ela? Que? Para, eu estou falando sério. Eu já peguei ela nada. Quem? Ai. Véi, sério. Para com isso. Você me trollou, eu te trollou. Não, eu só te dei um susto. Você está me trollando aí, fingindo que eu sou um monstro. Vem, vamos entrar para a cabaninha, porque a gente está do lado de fora aqui agora. A gente já chegou aqui em Vitória. Só que eu estou ouvindo um barulho bem estranho aqui no hotel, tá ligado? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Ó. Do nada, dá uns barulhos, ó. E tipo, tá tarde, tá ligado? Olha isso. É tipo, quase três horas da manhã. E do nada, aparecem uns barulhos. Como a gente vê se alguém bateu na parede, tá ligado? Ou até no teto. Ou até no chão. Converso que são uns barulhos bem estranhos. Eu acabei de voltar do quarto do Reinaldo. A gente jantou lá e tal. A gente pediu uma coisa pelo aplicativo. E, mano, eu estou tentando dormir agora aqui no meu quarto. E estou simplesmente ouvindo esses barulhos estranhos. Ó. Enfim, parece que só porque eu comecei a gravar agora, o barulho não está acontecendo de novo. Eu vou tentar dormir, porque isso está me assustando, tá ligado? Vou fingir que eu não estou escutando. Rapaziada, eu já acordei, tá? A gente já está indo para o lugar onde vai ser o show daqui a pouco. Mas, mano, até agora eu estou assustado com os barulhos que eu estava ouvindo de um doente, tá ligado? Inclusive, ainda está de noite, porque está muito cedo. Então, a gente acordou de noite para ir para o teatro. E, mano, eu tive a ideia de simplesmente olhar o que tem do outro lado da porta. Eu lembrei que quando eu e o Reinaldo, a gente estava lá na recepção do hotel, tinha um cara que meio que falou para a gente que esse hotel era meio assombrado, tá ligado? No início, a gente achou que ele estava zoando, porque ele falou meio rindo e tudo mais, falou para a gente não ficar assustado. Só que, mano, agora que eu estou lembrando, ontem à noite, eu estava ouvindo uns barulhos que eram muito estranhos, vocês não têm noção. Então, tipo assim, e se o que esse cara estava falando é verdade mesmo, tá ligado? Tá, eu vou abrir a porta aqui e vamos ver o que tem do outro lado. É, beleza. Pelo visto, por enquanto é só um corredor. E pelo visto, não tem ninguém lá do outro lado. Ai, mano, o que será que estava fazendo aquele barulho? Sério, eu não sei, velho. Eu não sei por que aquele barulho estava acontecendo justamente durante a madrugada, tá ligado? Eu confesso que eu até pensei em ir para o quarto do Reinaldo e, sei lá, mano, bater a porta lá e falar, Reinaldo, é só eu que estou ouvindo isso ou você também, tá ligado? Mas, enfim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar a hora de sair, vou lá, vou encontrar o Reinaldo, vou encontrar a galera, a gente vai para o lugar do show e aí eu volto com vocês. E aí